Mano, e se a gente falar pro Doutor que a gente tá com catapora pra ele levar nós pra favela aqui lá? Você que essa cara fez, você pode falar que você tá tendo um derrame, tá ligado? Vitor, adota o cross, tá maluco? Tá maluco? Olha o tanto de tiro que eu tomei. Pô, eu falei a verdade, mano. O único jeito de sair daqui seria nessa ambulância mesmo, viu? Se a gente não tivesse um carro. Vamos lá, cuzão. Ele leva nós. Com o tempo vai falar assim, nossa, você tem um filho, né, tem? Eu tenho lábia. Eu disse, você tem lábia? Duvida? Fala do meu. Só pra nós tentar. Não, esse filho me dá tiro. Vê se é dos laranja. Bastante tiro. Como é seu nome, Truta? Tá me ouvindo, irmão? Hum, altozinho, pagando de bobo. Quem é você? Quem é você, eu, vacilão. Quem é você, o japonês? Fala comigo. Seu tio. Ah, meu Deus. Caralho, Menaldo, tu não brota nunca, caralho, nem fudendo. Mas cuidado na pista, hein? Cuidado na pista, hein, seu cuzão. Cuidado na pista, hein. Essa pista vai ficar mais pequena que você, viu? Tá falando pra caralho, vai embora, bora. Pegou, vai acabando na crocô no táxi, porra. Aí é foda. A gente deixando vocês buscar os caras aí, vocês pegando no táxi, porra. Com o otário a gente faz assim, porra. Vai no aeroporto aí, Luiz Paulo. Parece que deu bosta lá. Aeroporto? É. Gabi tá no seu lugar. SPK, 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 SPK conseguiu um carro na alta custo. SPK jogou um dinheiro no bolso.